Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quero você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora inverno no meu peito E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete teu nome Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Sim Comenzinyzical Minha 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 Legenda Adriana Zanotto